Sr. Presidente Marcos, mais participações. Sargento Otávio, parabeniza o programa. Obrigado. E diz que a TV não pode clamar por um crime isolado, e sim todos. E nós falamos aqui de todos. Lamentavelmente, faleceu uma pessoa... Do meio, né? Do meio, né? E o senhor falava sobre isso, né, Sr. Presidente? O senhor falava exatamente sobre isso. Outros crimes aconteceram. Aconteceram, vários. E, infelizmente, só na verdade, aqueles que é de maior distância. E não é só de homicídio também, não. Roubos, uma série de crimes, né? Então, tem muitos, né? A Lourdes quer saber se o senhor vai discutir a respeito do aumento do salário dos militares. É o próximo assunto, dona Lourdes. Só fica aí ligadinha. E vamos dar... O próximo é agora. Vamos falar agora. Pode acabar aí. Terminou aqui, ó. Só mais esse, mas já vamos. O Matos, ele está escrevendo um livro sobre a história do Sérgio. Parabéns, Matos. Parabéns. Matos, um abraço pra você. Você é maravilhoso. Um bom sorte no livro aí, tá? E conte com o nosso apoio. Ele quer saber se tem um horário para falar conosco essa semana, Gilberto? É você quem marca, meu irmão. Tá? Liga pra gente, por favor. E vamos marcar esse horário. O que nós pudermos contribuir para que você venha editar esse livro, que vai resgatar aí essa história ruim, mas as histórias ruins também têm que ser contadas. Você tem o nosso apoio, tá, Matos? Conte conosco. Tá certo. Sobre o Tenente Maxsoniano, então vamos falar o que a Lourdes pediu aí para falar sobre... A Lourdes pediu falar sobre aumento de salário dos militares. Cadê o aumento de salário dos militares, Gilberto Lima e o Tenente Maxsoniano? Não, não, aumenta agora. Aumenta que nós não tivemos. É o seguinte, o Sérgio... Com base agora, nós vimos também essa semana passada aí, aprovar e já foi inclusive sancionada, é a lei que deu aumento dos delegados. Da ativa. Tá, da ativa. Mas nós não aceitamos aumento só para os ativos, não. Nós queremos aumento para os ativos, inativos e pensionistas. É para todo mundo essa a nossa proposta. Então, com base nisso, Sérgio, Melo, doutor Euripides e você, telespectador, porque por que não, Gilberto? Ele sabe, estava participando, trabalhou nisso, né? Nós fizemos um estudo técnico com base no que o senhor conseguiu para que nós pudéssemos ter aí uma simetria, uma parametrização, mesmo que branca, sem nada escrito, porque não pode, não é legal colocar na lei, mas do delegado com o coronel. E de lá para cá, Sérgio, nós puxamos um escalonamento vertical, nós precisamos recuperar o escalonamento vertical. E então, colocamos aí, em termos de escalonamento vertical, onde termina com o soldado tendo um salário de 30% do que é o salário do coronel. O que daria hoje, Gilberto? Eu estou sem a tabela. 5.486. 5.486 é a nossa proposta para o salário do soldado. É uma proposta que nós fizemos, o governo não chamou ainda, não chamou, mas agora... Deixa eu só lembrar agora, Súbio. Só lembrar para o senhor aqui o seguinte, que a proposta que nós estamos fazendo, simplesmente é uma parte da perca salarial que nós tivemos de 2005 para cá, escalonada. Que esse escalonamento também foi o atual governador que em 2002 retirou da nossa folha. Então nós estamos buscando simplesmente aquilo que é devido pelo Estado. Lembrando e deixando bem claro que o soldado hoje tinha que estar ganhando um salário hoje de 5.486 reais. Só para complementar. Então aí, agora já sancionou a lei dos delegados e parabéns aos delegados por ter conseguido. Pena que deixou o doutor Euripides de fora, né? Mas nós vamos agora apertar o eixo. Vamos apertar. O senhor José Vé, que já pede para a equipe do senhor chamar a gente. Nós não vamos agora deixar isso barato, não. Nós vamos atrás, vamos cobrar. Está nas mãos do senhor, já encaminhamos. Então agora, pode pôr a panela para ferver, porque nós vamos atrás. O senhor tem que chamar a gente para a gente negociar. Não tem problema, né, Gilberto? Se parcelar, não. Se não parcelar demais também, para 10 anos, é uma parcelinha mais curta. Dentro do governo. É, dentro do governo aí. Nós vamos aceitar esse parcelamento, mas nós queremos aquela quantia e aquele escalonamento de volta. Isso nós não vamos abrir mão e se for preciso nós vamos apertar e apertar com algumas medidas. Medidas que representante classista pode tomar, né, Sérgio e Gilberto? Está certo. Gilberto Lima tem mais informação, né? O Melo também está querendo falar de início. Fala aí, Melo. Eu acho que quero parabenizar o Sr. Tânio Marcelo e o Gilberto por essas medidas que estão tomando aí. E eu acho que é mais que certo e justo, né? Mais que merecedora, porque isso aí já é uma briga que já vem há de longos anos, né? Fico triste em ver uma decisão do governo, do estado de Goiás, entendeu? Em tomar essa decisão de querer deixar os inativos de fora da folha da Polícia Civil. Isso é um absurdo, essa falta de respeito com aquele camarada que contribuiu tanto com o Estado, com a sociedade, e agora deixa ele de fora. Depois, na hora que ele pegar, eu vou, eu vou, você gosta de comer o filé e vai deixar o cara de fora? Não pode representar de classe do senhor, deixa uma coisa dessa, doutor. Olha, Gilberto. O senhor não tem representado? Tem, tem. Infelizmente, tenho. O negócio é o seguinte. Essa situação está querendo ser empurrada para a gente há muito tempo. E dessa vez agora arrumaram um engordo bom, que é a tal da produtividade. Então, o pessoal da ativa da Polícia Civil... Como é que merece produtividade de polícia? Não, eu não sei como. O pior disso não é isso não. O pior é que como é que é aposentado? Se a polícia está onde está hoje, é porque pessoas como eu e outros antes de mim trabalharam muito para trazê-la no patamar que está. Só que os senhores que aprovaram, que aceitaram essa aprovação e dessa produtividade, que é lógico que é só para os ativos, os senhores vão ver. Os senhores não vão ficar eternamente. Um dia você vai ter que aposentar, cara. Ou então, o seguinte, vai te acontecer o que aconteceu com outros colegas. Vai ficando aí, deixando passar o tempo até que uma hora, uma tragédia te acontece. Está certo? Tá, vou mandar um abraço ao Alex, do Departamento Comercial da Revista Ronda Policial. Um abraço a você, Alex, a toda a equipe aí que trabalha o comercial da Revista Ronda Policial. Um abraço para vocês. Gilberto Lima. Só para cumprimentar, Sérgio, infelizmente nós temos algumas partes, principalmente secretário de planejamento do Estado, que infelizmente eu não vejo, eu não sei qual que é a razão que esse cidadão tem tanta dificuldade em estar reunindo com os representantes. Principalmente com a representatividade da segurança pública, no caso nós, né? A gente fica muito triste por conta disso. Agora, o secretário de planejamento, eu preciso de entender que nós não estamos aqui buscando nenhum favor do secretário de planejamento, não. O que nós queremos é buscar os nossos direitos e pode ter certeza, viu secretário, que nós vamos buscar. O senhor pensa que o senhor é dono do Estado, é o Todo-Poderoso que não fala e não conversa com ninguém. E é por isso que o governo do Estado de Goiás acaba afundando. A credibilidade do nosso governador Marconi Perino está acabando por conta do senhor. Eu já disse isso. O governador do Estado de Goiás já precisa se alertar e eu estou alertando isso aí. Não adianta o senhor pensar, governador. As associações, eu estou falando sindicato e associação, são 47 entidades de classe, entre associação e sindicato, que não estão satisfeitos com o secretário de planejamento, não. Às vezes chega falando que está, mas não estão. Nós não estamos também. Agora, em relação à nossa proposta que já foi encaminhada, já está completando um mês. Nós vamos cobrar. Quarta-feira, me parece, nós temos uma reunião com o secretário de segurança pública. Vamos aproveitar a oportunidade para saber como é que está. Daí nós vamos dar um intimato, principalmente para o secretário de segurança pública. Melo, até sábado. Muito obrigado pela sua participação de hoje. Um abraço a Dilson França, você teve com nós lá, jogando uma bolinha lá ontem, lá, né? Um abraço especial a todos os torcedores do Tigrão, né? É líder. Lidão. Doutor Euribes, não deu para contar a mentira da mochila aí? Como é que ela é? Você pode... Você viu aí aquela tartaruguinha rindo aí, ó. Acesse a minha página lá, na página da internet. Lá eu tenho espaço a voltar. Lá tem uma mochila cheia de mentira. Lá tem uma mochila assombrada. Pode acessar que você vê, viu? Até sábado, se você quiser. Miguel, tchau. Até sábado, Miguel. Abraço e com Deus. Apenas deu choque no Juquinha, você viu? Cadê o... Agenda lá. Agenda com o seu amigo Zé Pilar. Não, Zé Pivete, vou conversar com ele, pode deixar. Vou ligar a pena agora. Então tá ok. Subteleza de Maxwell, até sábado, muito obrigado. Até sábado, e você policial militar, bombeiro militar, pensionista, quando nós tivermos que fazer alguma movimentação, ir à Assembleia para encher a galeria, para apoiar os deputados na votação dos nossos projetos, compareça. Eu fiquei chateado, Gilberto, embora houve o sucesso, que não tinha muitas PFEM e nem bombeiro feminino na galeria na hora da aprovação do projeto. Não adianta os líderes fazer as coisas, levar avante, se os senhores não vierem conosco, não. Os senhores e a senhora ficam só criticando, só falando o que não sabe, o que não procura conhecer e não vai apoiar. Aquela galeria tinha que estar cheia, a Assembleia tinha que estar cheia, uma manifestação pacífica, aplaudir os deputados como foi feito lá, mas com mais gente. Então venha conosco, porque nós estamos buscando benefício para toda a tropa, ativos, inativos e pensionistas, esse é o nosso alvo e não abrimos mão disso. Um abraço, até sábado. Gilberto Lima, bom sábado, até sábado aqui apresentando o Ronda Policial, viu? Até sábado, se é assim, Deus nos permitir, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Tá certo, manda um abraço para o meu amigo Sargento Lilo, eu quero convidar você para estar aqui no próximo sábado assistindo o programa Ronda Policial com meus amigos Gilberto Lima, Subtenente Marcosueiro, Sargento Mero e Doutor Euripides, às vezes vai dar tempo de eu contar a mentira da mochila, tá certo? Eu quero pedir você para continuar na programação da Fonte TV, canal 5 e no sábado que vem, Ronda Policial das 8h.